Spoilers do capítulo 269 de Jutsu Kaisen Oficial, vem comigo. Yuta tá vivo e já tá de volta no seu corpo original. Basicamente o capítulo começa com a Meimei em uma loja de doces. A cena já corta instantaneamente e a gente é direcionado a sala onde tá o Itadori, o Megumi, o Kosakabe, a Maki e também o Yuta. Enquanto a Maki tá completamente puta com o Yuta, o Megumi diz que ele ainda tá um pouco confuso sobre as coisas e que talvez isso seja fruto da expansão de domínio do Gojo que caiu sobre ele. Além disso, ele quer se desculpar com todo mundo. O Itadori automaticamente corta o Yuta dizendo que é ele quem tem que se desculpar. O Kosakabe já corta o Itadori dizendo que tudo isso que aconteceu foi culpa do Satoru Gojo. Culpa do Gojo por não deixar eles eliminarem o Itadori lá na primeira temporada de Jujutsu Kaisen. O Kosakabe diz que ele era a favor da execução do Itadori e o único motivo do nosso protagonista tá aqui agora é porque ele é o protagonista e também porque o Yaga conseguiu fazer a cabeça deles. O Yuta então acaba explicando como foi que ele conseguiu voltar pro seu corpo. Lembra que a Rika tava chorando abraçando a casca vazia do corpo do Yuta? Então, basicamente a própria Rika continuou utilizando a energia amaldiçoada reversa no corpo do Yuta enquanto ele tava no corpo do Gojo? Tudo isso pra manter o corpo do seu amado vivo? O Kosakabe acaba acrescentando que na cabeça dele ele acha que o Kenjako tava utilizando diversas técnicas amaldiçoadas como uma espécie de barreira pra impedir que a técnica amaldiçoada de troca de corpos dele queimasse e consequentemente ele perdesse o controle dos corpos que ele já utilizou. A Maki diz que se o Yuta tivesse feito o papel dele corretamente, ou seja, dentro do corpo do Gojo ter vencido Sukuna eles poderiam ter terminado isso há muito tempo. Pô, deixa o Yuta descansar. Isso não é um teste. O Higuruma tá vivo e muito provavelmente o Shoso também. Depois que a Maki expressou mais ainda sua raiva pelas ações do Yuta acaba dizendo que na realidade era ela quem deveria ter emboscado o Kenjako e não o garoto Yuta. É o Higuruma quem deveria estar com o gravador de voz com a voz do Inumaki justamente porque ele iria paralisar o Sukuna e consequentemente utilizar sua espada do carrasco pra derrotar o rei com apenas um hit. Mas rapidamente o Aoi todo entra na conversa dizendo que o Bugi Yugi não iria funcionar na Maki pra levar ela até o Kenjako. Também que teria sido uma batalha muito difícil pra ela se o Yuta não fosse. Justamente porque depois que o Kenjako foi finalizado, diversos espíritos amaldiçoados foram liberados no local e quem destruiu eles foi tanto o Yuta quanto a Rika. O Banda acaba citando que o Inumaki tava correndo grandes riscos em utilizar a fala dele no Sukuna então que o nosso queridíssimo Higuruma aparece e entra na conversa. Um pouco de dor de cabeça, então é por isso que eu não tô tão... Cês entenderam? Higuruma disse que na verdade a ideia do gravador ser lançado pro Yuta foi dele e não daria certo fazer isso dentro da sua expansão de domínio já que lá não é permitido violência. O Sakabe tá muito assustado porque assim, o Higuruma sobreviveu ele tem apenas dois meses de Jujutsu e ele enfrentou o Sukuna. Realmente muito impressionante. A Maki aparentemente não tá num dia muito legal porque agora ela tá reclamando que tudo deveria ser diferente se o Miguel e o Lalu estivessem lá desde o começo, tudo seria mais fácil. Não, Maki, vocês já venceram. O Itador então acaba mencionando que aquelas manópolas que ele tava utilizando no seu braço é basicamente uma ferramenta amaldiçoada do próprio Yuta. Ele emprestou pro Itador e justamente pra ele esconder os seus dedos que estavam faltando pedisse que o Sukuna abrisse novamente o seu domínio no momento mais crucial da batalha. E o Hakari menciona que antes dele ser separado pra ir pra luta contra o Raume ele e outros feiticeiros ficaram dentro da rica se protegendo no momento em que o Gojo perdeu pro Sukuna. Mas sim, Yuta, tinha gente dentro da sua mulher. O Itador ainda não cita que ele é muito ocupado também de muita coisa justamente por causa dele e não conseguiram salvar o Shoso então aparentemente o Shoso não vai voltar. E sim, eu tô postando a parte 3 depois de muito tempo porque eu dormia, eu tava com enxaqueca e eu não tava conseguindo. Agora são exatamente 8 horas da manhã e eu tenho meu compromisso com vocês de trazer o restante do capítulo. E o motivo pelo qual o Itador não conseguiu puxar nem o Itador e nem o Shoso do centro da expansão de domínio do Sukuna é que a energia amaldiçoada do Sukuna no centro do domínio onde os dois estavam era extremamente poderosa o que impediu ele de utilizar o Bug Yugi naquela área. O Inu também se juntou a eles pra se culpar de alguma coisa porque tá todo mundo se culpando de algo dessa batalha dizendo que a única razão dele estar vivo é o Uiui. Mas assim, o Inu ter saído vivo da luta contra o Sukuna também já é algo muito extraordinário. Aki também diz que se ela não tivesse recebido 2 Black Flashes talvez teria sido melhor. O Panda e o Inu Maki dão um sorrisinho de canto. A Miwa também acabou se desculpando porque ela tava com medo de na hora que ela foi salvar a Maki ao invés do Uiui conseguir puxar as duas somente ela ser puxada porque a Maki não tem energia amaldiçoada e tudo mais. O Akari disse que ia lutar contra o Sukuna depois de lutar contra o Raumi só que ele não conseguiu porque o Raumi era muito poderosa. Incrível, a batalha dos dois foi realmente muito magnífica. Pena que não rolou. O Uiui automaticamente levanta e com um tom muito egocêntrico diz que ninguém pode negar que ele foi o MVP da batalha. Sendo bem sincero, ele não foi o MVP MVP mas ele foi de grande importância porque se não fosse ele teleportando os feiticeiros a maioria deles poderia nem estar vivo nesse momento, tá? A Memei diz que a sua vida não pode ser trocada por dinheiro e coisas que não podem ser trocadas por dinheiro não valem a pena arriscar a vida. Por isso que ela não entrou na batalha porque não tava valendo din-din. A Karen então pergunta sobre o novo estilo da sombra. Segundo a Memei, com o passar do tempo o novo estilo das sombras acabou perdendo a sua utilidade pública e o domínio simples tornou uma espécie de segredo comercial. Ou seja, basicamente o domínio simples foi monopolizado. Depois disso, na quarta, a gente vê a Memei conversando com um velhinho ela tá conversando alguma coisa referente ao Mestre Tengen eu não consegui entender direito esse final mas ela tá falando sobre a relação da família Kamo e da família Gojo sobre o Mestre Tengen, sobre dinheiro e também sobre alguns votos vinculativos e intenção de dominar o mundo Jujutsu. Eu não sei se isso é um gap já pra uma continuação ou algo referenciando talvez uma volta do Gojo ficou um pouco confuso por causa que a gente não tem a tradução oficial. Assim que você tem a tradução oficial eu vou ler e vou trazer aqui pra vocês, tá? No fim é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou e todo mundo que viu essa última parte também desculpa não ter postado na madrugada eu realmente tava com uma dor de cabeça muito grande eu precisava dormir eu tava quase desmaiando mas pelo menos eu trouxe o início até a metade do capítulo ontem pra vocês. Beleza? Um beijo no Senhor que você tá vendo esse vídeo semana que vem teremos capítulo então já fica ligado.